Fala galera do YouTube, beleza? Evandro Santos na área mais uma vez galera, fimzinho de tarde, estou aqui na casa da minha mãe e eu vi a sementeira aqui de cacau, lembrei, eu falei vou gravar um vídeo aqui para a galera do canal para mostrar para a galera como que a gente faz para cultivar o cacau, como que é feita a sementeira, como que a gente faz a muda, a muda de cacau para ser plantado lá na roça, beleza? Vou estar mostrando aqui para vocês, um pouquinho só, é algo simples, mas que dá para entender, beleza? Galera é o seguinte, deixa eu pedir um favor para vocês, eu peço que você que assista esse vídeo, deixa o seu like, deixa o comentário galera aí no canal, no vídeo, porque assim quando você deixa o comentário e deixa o like, o YouTube entende que o conteúdo é bom, prazeroso, top e a YouTube recomenda para outras pessoas, beleza? Então eu conto com isso com vocês, deixa o like, deixa o comentário aí, beleza galera? Muito obrigado, bora para o vídeo. Então galera, eu vou explicar aqui desde o início para você que não tem costume de ver, para quem já conhece e vê aqui na Bahia sabe, nas outras regiões também já está por dentro, mas tem muita gente que não tem o conhecimento. Aqui é o quintal da dela, na casa da minha mãe aqui, é que vocês estão vendo, aqui é um pé de cacau normal, aqui também é outro, enfim, quem tá o dela aqui? E aqui galera, a gente tem um saca, saquinhos de plásticos, aqui eu não sei a quantidade que tem, mas tem bastante aqui, minha mãe começou a fazer agora recentemente, aqui mesmo vai fazer, eu não sei quantas mudas ela vai fazer, eu não perguntei para ela, né? Mas eu creio que vai fazer aí umas 400, 500 mudas, né? Isso aqui galera, a gente chama sementeira, né? Aqui na nossa região a gente conhece aqui como sementeira, compra esse saquinho, cava uma terra de qualidade, né? Uma terra preta, né? A gente usa terra preta aqui, uma terra mais ou menos, tem pessoas que colocam adubo super simples, né? Na terra, preparar aquela terra, né? Com esse adubo, tem pessoas que usam outro tipo de coisa, acho que esterco também, acho não, já vi pessoas fazerem com esterco, né? Minha mãe usou terra pura galera, nem super simples ela usou, né? E o processo é esse, você pega a saquinha e enche de terra, minha mãe usou terra daqui mesmo, foi cavada aqui, encheu e aí, turma, é o seguinte, terminou de encher, deixou elas aí, e aqui já dá para perceber, deixa eu pegar uma aqui, ó, se vocês perceberem aqui onde está a minha mão, está vendo? Isso aqui é uma semente de cacau, né? É uma sementezinha, está vendo? Vou até deixar quieta aqui, senão minha mãe não vai pegar aí, minha mãe vai reclamar comigo, é brincadeira. Provavelmente tem outra aqui embaixo. Enfim, tem pessoas, galera, que plantam duas sementes, porque se uma morrer, a outra pega, mas a minha mãe, eu não sei se aqui tem outra, ó, eu não estava aqui no dia que foi feito isso aqui, mas enfim, está aqui, né? Então você pode observar que cada uma dessa aqui tem uma semente de cacau, né? Essa aqui mesmo já está saindo para fora, né? Aí sai essa casca e fica só a amendoazinha preta, né? Que faz o chocolate, enfim, e começa a brotar para fora. Está aí, ó, toda a sementezinha, toda a saquinha está com a semente do cacau, todas. E aí, galera, é assim, deixa eu explicar para você, a minha mãe está plantando cacau comum, isso aqui é cacau comum, não é o 13, PS 13, 19, não é nenhum cacau desse, um tipo de cacau bom, de cronada aqui mesmo, ó. Está vendo? Já na cena. Então minha mãe está plantando cacau comum, por quê? O cacau comum, o cavalo, né? Aí já fica com um vídeo para o clone, mais o pessoal que faz o enxerto, o clone, né? O cavalo que faz a enxertagem, que é a parte do pericacau, o cacau comum diz que é mais forte, mais resistente, melhor. Aí então minha mãe está plantando cacau comum, depois que ela tirar daqui, ela vai levar para a roça dela, vai plantar lá e depois de uns, acho que menos de um ano, né? Geralmente menos de um ano já dá para cronar. E aí sim, vai ser clonado com uma arte de cacau bom, né? Um 13, 19, um BN 34, né? CCM 51, enfim. Mas aqui é plantado o cacau comum, normal, né? A semente de cacau comum, normal, né? Que é o que a minha mãe mais tem aqui, é cacau comum. Esse quintal dela aqui deve ter, eu não sei quantos pés de cacau tem, mas aqui é o fundo da casa dela, é o quintal pequeno. É só cacau híbrida. Não é clonado, mas porém foi plantado assim também, porém um cacau bom, foi selecionado e foi clonado, foi plantado um cacau normal, porém não foi clonado ainda. Certo? Então é isso galera, é um vídeo aqui curto, tá? É breve, eu vou estar fazendo um outro vídeo aqui ou na casa de uma tia minha que ela faz isso, ela vive fazendo isso aqui. Então ela tem bastante, ela tem saca vazia, saca com muda assim, já muda grande já na hora de plantar, que ela faz para vender. Então quem sabe uma outra oportunidade eu gravo um vídeo mais completo lá para você estar vendo, né? E acompanhando. Isso aqui é um vídeo aí para a galera que não conhece cacau, que não tem cacau na sua região, que desperta curiosidade como a gente faz o cultivo dessa planta tão top que é o cacau, né? E é assim galera, a gente costuma fazer assim, né? Também galera, tem um outro detalhe, tá? Tem pessoas que não fazem cemeteira, igual a que minha mãe plantou aqui, aí aqui provavelmente se precisar ela faz uma coberturinha para não pegar sol, não levar muito chuva, muito pingo d'água aqui o tempo todo pingando aqui, né? Aí faz um controle aí de sol e chuva, né? Coberta, aquelas palhinhas ali é boa também para cobrir, palha de coco. Já tem um material apropriado também para cobrir. Aqui no quintal dela, na casa dela, ela molha, né? A quantidade de vezes que for precisa. Então é plantada assim. E você também pode estar plantando direto lá no meio da roça, direto num buraco. Você faz uma cova, como a gente costuma chamar cova, você faz a cova e lança a própria semente direto. Põe a semente para germinar uns dias, quando a semente começa a botar esse brutinho aqui, a gente chama de oi, né? Começa a pontar a pontinha, aí a galera leva e planta direto dentro do buraco. Porém, é mais trabalhoso. Eu vou explicar porquê. É melhor porque pegou lá, pegou. Aqui não. Aqui corre o risco de você levar para plantar no buraco, na cova, quando for plantar e ele morrer. Plantando direto na cova, não. Pegou, dali não vai sair mais. Mas tem as pragas, galera. Tem a formiga. A formiga persegue. Porque quando ele sai daqui, ó, quando ele sai daqui pequenininho assim, ó, ele começa lá na roça, né? Começa a crescer. A tal da formiga vai lá e arregaça com tudo. Então você tem que estar matando formiga. E aí é uma perseguição terrível. Então é por isso que muita gente já deixa aqui e planta aqui. Daqui fica mais fácil de molhar, de cuidar, entendeu? Do que lá na roça. Mas depois de plantado na sementeira igual tá aqui, já grandão, a formiga persegue também. Isso aí é inevitável. A não ser quando a gente acaba com a formiga. Beleza, galera? Então é isso. Canal Vivendo na Roça. Galera, Evanglio Santos na área. Meu parceiro Nailson hoje não tá aqui, né? Eu tô gravando aqui pra vocês entenderem. Passar a conhecer um pouquinho. E também vou tá mostrando depois aí, novamente, quando já tiver grandinho ali, né? Tiver brotinho, tiver maiorzinho. Eu vou tá mostrando pra vocês. Tá bom, galera? Deixa seu like, se inscreva no canal. Compartilha aí pro seu amigo que não conhece ainda. E pra quem conhece também, né? É isso aí, galera. Tamo junto. Valeu. Forte abraço aí do Evanglio Santos. E é isso. Ei, não se esqueça, galera. Deixa seu like. E faça um comentário lá pra nos ajudar. Beleza? Valeu. E aí Obrigado.